Olha aí, ó, como vocês podem ver, ó, nesse exato momento, ó, recebi um alerta, eu sou cadastrado no carro e rodo no iFood. O que que acontece? Estão alegando que eu estou rodando de moto. Recebi uma mensagem ontem e nesse exato momento alegando que agora eu estou rodando de moto. Olha, como vocês podem ver, ó, tô no Carrefour, ó, ó, tô de carro, ó, acho que comprou tudo aqui dentro do carro, ó. Tô saindo no meu carro e alegando que eu estou dirigindo em outro veículo. Que não é carro. Aqui, ó, tô saindo agora aqui, ó, com meu carro e eles acabaram de me bloquear temporariamente. Entendeu? Sendo que é uma injustiça, porque eu tô fazendo meu trabalho certo e eles, por engano, por agir dessa forma injusta, eu sou prejudicado sem estar fazendo erro algum. Pode ver aí, ó, tô dirigindo no carro, na modalidade certa e o iFood está me bloqueando, dizendo que eu estou fazendo mau uso da plataforma usando o veículo que eu não sou cadastrado. Alegando que eu tô usando moto, bicicleta, eu não sei. Porque o certo é eu rodar de carro. A gente tá ligando que eu não estou rodando de carro, mas eu estou. Como pode ver aqui, ó, estou fazendo entrega nesse exato momento de carro e fui bloqueado agora, temporariamente, por ele desaligar que nesse momento eu não estou entregando de carro. Fui bloqueado agora mesmo. É brincadeira, hein? Aí depois entra pra justiça, é o único jeito que eu tô vendo, se continuar desse jeito, infelizmente. Só queria trabalhar normal, como está vendo. O alerta tá aqui, acabei de receber. É isso aí, rapaziada. Vou trabalhar aqui, acabei de vir pra pista, vou desligar que eu sou... Então, galera, eu recebi esse reporte aqui desse entregador, tá? E ele pediu minha ajuda, né, pra saber o que ele podia estar fazendo. Eu passei algumas orientações pra ele. E ele me passou alguns prints aqui da conversa, né, na conversa que eu tive com ele, tá? Então, tem alguns prints aqui, eu vou até mostrar pra vocês dos alertas que ele recebeu, né, e do reporte, né? Então, aqui, galera, ó, mostra o que ele pode fazer, né, pra reativar a conta dele, né? Então, aqui, ó, pra trabalhar, é, que pode atrapalhar seu histórico. Entendo o que aconteceu, parece que o veículo utilizado para coletar pedidos não é o mesmo que foi escolhido no aplicativo. O iPhone de entregadores, é, sua opção de veículo é carro. Esse comportamento indica mau uso da plataforma, de acordo com nossos termos de uso e condições. É importante, é, utilizar apenas o veículo escolhido na plataforma para realizar a, para a realização das entregas. A repetição desse comportamento pode levar à inativação temporária da conta. Como evitar essa situação? É importante que o veículo utilizado para realizar as entregas seja o mesmo escolhido por você em seu cadastro. Confira mais dicas para melhorar seu dia a dia, tal, tal, tal. Beleza. Aqui, ó, é, aonde você faz lá a apelação, né, no caso. É, você faz o recurso, tá? E muitos entregadores, pessoal, eles erram aqui, ok? Esse recurso aqui, você só pode utilizar uma vez. Uma vez que você foi bloqueado, você recebeu o aviso do bloqueio, você tem um botão, tá? Aparece um botão vermelho aqui, para você recorrer. E você só pode usar ele uma vez. E o que está acontecendo muito também, que os entregadores têm que se atentar? Na hora de recorrer, o cara, ao invés dele reportar aqui o que aconteceu, né, ele faz uma pergunta. Por que vocês me bloquearam? Então, a plataforma, ela vai receber isso daí lá, ela não vai entender, o pessoal vai falar, porra, o cara foi bloqueado aqui e tal. Muitas vezes por conta do algoritmo, né, a plataforma, a inteligência artificial da plataforma, ela faz o bloqueio automático, tá? Identificando que ele está trabalhando com o carro, com o moto, não mudar o carro, beleza? Isso pode ser um erro, sim, acontece, o sistema erra também, ok? Só que se você não souber se posicionar aqui, nessa única chance que você tiver, ok? A sua chance de reativar sua conta de 50% vai para zero, tá? Outra coisa interessante também, que eu queria até alertar o pessoal do iFood, é que é o seguinte. O entregador, ele poderia editar esse recurso, tá? Poderia ter mais, ele poderia usar mais vezes. Por exemplo, eu coloquei, ele colocou aqui esse report. Ah, putz, eu esqueci de incluir uma informação, né? Eu vou lá, edito, coloco a informação e envio novamente, entendeu? Dá umas 3, 4 oportunidades para ele editar esse report, tá? Porque muitos não sabem que só pode utilizar uma vez. Aí o cara usa uma vez e já era. A única chance que ele tinha, ele desperdiçou, né, para recorrer, tá? Então, outra coisa também que eu queria alertar, tá? Inclusive até para o iFood, é o quê? Aqui, o entregador, ele só pode se retratar, né, digitando, né, escrevendo. Qual que era a ideia, né, que vocês poderiam incluir aí nesse report? Incluir anexo, tá? Incluir uma caixinha de anexo, onde ele poderia incluir várias fotos, tá? Print de conversa, ok? Porque serve como prova também, tá? Hoje, pessoal, para quem não sabe, eu oriento os entregadores que vêm até mim com esse tipo de problema a fazer o quê? Sempre printar a tela, tá? Printou a tela lá, viu alguma coisa fora dos padrões da entrega? Printa a tela. Sobe para o Drive, tá? Do Google. Salva lá na nuvem. E aí, você compartilha o link dessa foto lá na nuvem aqui, tá? Aqui no report que você vai enviar para o iFood, tá? Porque eu acredito que o iFood, ele consegue ler o link. Só que iFood, pelo amor de Deus, pessoal do iFood, muitos entregadores não entendem muito de informática, tá? Então, um processo que é simples para mim, para eu ir lá, subir a foto ou o vídeo para a nuvem e compartilhar o link aqui com vocês do meu Drive, para vocês abrirem aí e verem o que realmente aconteceu, as imagens, né? As provas, os prints, o vídeo. Uma coisa que é simples para mim, para muitos entregadores, tá? Que eu tenho visto aqui no meu canal, é uma coisa de outro mundo, entendeu? Então, para eles é muito difícil fazer isso, né? Então, qual que seria o ideal? Facilitar esse processo, tá? Além de dar mais oportunidades do entregador editar essa caixa aqui, incluir mais informações, é atrelar caixas, tá? Onde ele possa enviar vídeos e enviar prints, ok? Do ocorrido, para dar mais veracidade ao que ele está falando. Porque aqui são só palavras. Ele colocou aqui só o que aconteceu nos argumentos dele, né? E aí a plataforma vai bater. Eu entendo que a plataforma vai bater o que ele está falando aqui com o histórico dele. Só que contra fatos no argumento. Se o cara tem como ele provar, né? Eu penso da seguinte forma. Se tem como ele provar que realmente aconteceu aquilo com prints e vídeos, então deveria haver uma caixa aqui para ele enviar, ok? Para dar mais veracidade ao que ele está falando. Porque como a gente já viu, o sistema ele é falho. Ele erra. E é como o presidente mesmo do iFood fala sempre, que eu acompanho ele no Instagram. O iFood está em processo de evolução constante, tá? E no meio desse processo, muitas pessoas acabam se prejudicando, né? E aí que está o problema. O fato da pessoa se prejudicar, a plataforma não dá muita chance dela recorrer. E a pouca chance que ela dá para o cara recorrer, a única oportunidade que ela dá para o cara recorrer, muitas vezes o entregador não sabe utilizar a ferramenta, tá? E tem poucos recursos, né? Que é o que? Você só pode mandar um report. Você não tem como você editar, mandar, corrigir alguma coisa que você colocou errado. Ou então incluir informações importantes. E outra coisa que poderia ser agregada aí na ferramenta. Inclusão de prints e vídeos, tá? Caixas com inclusão de prints e vídeos, beleza? Isso ia ajudar muito os entregadores, beleza? Ele não ia ter que fazer todo esse processo de ir lá no Drive, subir o vídeo, subir a foto para mandar o link para o iFood, né? Então tem muitos entregadores que não sabem fazer isso, não sabem mexer com informática, né? Então isso daí, pelo fato dele não saber como funcionam essas ferramentas, ele acaba perdendo a conta dele. E pela falta de informação também do próprio iFood, né? Em dizer que isso aqui é uma única chance que ele tem, tá? Se ele desperdiçar essa chance que ele tem fazendo uma pergunta, é a grande possibilidade dele perder a conta dele. Então, pessoal, um alerta para vocês. Se acontecer, você receber esse alerta, tá? Para se defender uma defesa de bloqueio, por enquanto, né? Enquanto o iFood não muda isso, né? Não sei se vai mudar também, né? Não sei nem se esse vídeo vai chegar neles. Mas, enquanto eles não mudam, usa essa ferramenta aqui, tá? Com consciência, antes de enviar, para, senta, faz com calma, entendeu? Eu sempre oriento, o pessoal que sabe utilizar o Drive, sobe vídeo, print que você salvou, sobe para o Drive, clica no link lá para ele ficar um link compartilhável e compartilhe o link aqui, ó. Para o pessoal do iFood receber esse report lá, eles vão copiar esse link, abrir no navegador deles e vão abrir lá o vídeo e a imagem das provas que você tem, tá? Enquanto eles não incluem uma caixinha aí que possa ser enviado diretamente, né? Que seria o ideal, seria mais prático e eficiente, tá? Então, assim, eu entendo que a plataforma está em processo constante de mudança. Só que esse processo constante de mudança para evoluir, no processo, ele acaba bloqueando muitos entregadores injustamente, tá? Então, eu acredito que, no caso desse entregador aí, não vai acontecer isso. Mas, se acontecer, pelo menos tem até o vídeo aqui, né? Que eu estou fazendo aqui como prova. Eu até falei para ele, quer coisa, você tem o vídeo, você manda o link para ele. Eles falam, olha, eu reportei, aconteceu isso, eu fiz o vídeo e ele me autorizou a fazer esse vídeo, tá? Então, assim, é um problema recorrente. Muitos de vocês podem ter passado por isso, tá? E se você não passou, você pode passar, ó. Tá aqui o alerta, ó. Precisamos te informar de um comportamento que pode atrapalhar seu histórico, tá? Então, aqui, ó, tem três alertas aqui, ó. Beleza? E como a gente viu no vídeo lá, ele realmente está trabalhando com o carro, tá? E o algoritmo da plataforma, isso daí, às vezes, o pessoal acha que, ah, não, é alguém lá no iFood. Não é, pessoal. É tudo automatizado. O algoritmo da plataforma é que identifica esses erros dos entregadores, entendeu? E acaba punindo ele automaticamente. E aí, no recurso, que vai ser avaliado por um ser humano, né? Pelo menos eu acredito que seja dessa forma, tá? Então, aqui, ó, tá aqui as compras, ó. Olha aí o veículo. Esse aqui é o veículo que ele trabalha, tá? Então, o algoritmo, ele erra. Erra, sim. Só que o ideal, né? Eu tenho uma ideia para o iFood. É aprimorar mais essa ferramenta de defesa dos entregadores, tá? Ela é muito limitada. A ferramenta, ela é muito limitada. E acaba que os entregadores acabam perdendo suas contas por motivos banais, tá? Então, ele falou aqui, ó, com o pessoal do suporte. Eu falei para ele, salva tudo, deixa tudo lá na nuvem, tá? E aí, essa é a questão, né? E aí, será que o iFood, ele consegue melhorar essa ferramenta aí para o pessoal? Deixa aí nos comentários se você já passou por isso, tá? Eu vou deixar lá nos comentários também o suporte das plataformas. Lá tem o grupo do WhatsApp dentro do meu site. Se você está passando por esse tipo de problema ou por mais algum tipo de problema de bloqueio que você viu e pode provar que foi injustamente, entre em contato comigo lá, ok? Que eu posso produzir um vídeo aqui mostrando o seu caso aqui. E quem sabe esse vídeo possa chegar em alguém lá que possa corrigir esses erros na plataforma e possa recuperar a sua conta, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Quero agradecer a todos aí, ok? Aí, no primeiro link na descrição, eu deixei o link de ajuda, pessoal, tá? Então, lá tem alguns entregadores lá que precisam muito da sua ajuda. Se esse vídeo foi útil para você, desce lá naquele link e ajude o entregador, beleza? E caso você precise de uma mão, de uma força, suporte das plataformas, tem lá o grupo do WhatsApp. É só me procurar lá, beleza? E a gente vai conversar. Quem sabe eu te incluo lá nesse grupo de ajuda, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Quem tiver dúvida, crítica, sugestão ou elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!